Galerinha que tá em casa, quer começar a correr e ainda não deu tempo? Fique ligado que nós temos diversas dicas pra você que tá aí em casa pra começar essa corrida e esse treino. Gente, devemos ter vários cuidados específicos. Por isso, estamos aqui com o nosso convidado especial, Fabiano Peçanha, que vai nos dar altas dicas e não tem mais desculpa pra não começar, ok? Isso aí, nos acompanhe. Venha com a gente. Estamos aqui dando continuidade ao nosso segundo vídeo, então, com o nosso convidado especial, o Fabiano. E hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre cuidados específicos que devemos ter com os treinos de corrida durante o ano. Então, Fabiano, a gente sabe que a postura ideal e uma passada correta durante os treinos de corrida são muito importantes. Você concorda com isso? Sem dúvidas, né? Agora, o que tem que ressaltar é que o objetivo da postura ideal e da passada correta, de um modo geral, são dois, né? A economia de energia ou evitar o desgaste desnecessário de energia extra ao longo da corrida e um desgaste, eu diria, mecânico, né? A questão da postura é mais mecânica também, para evitar lesões e sobrecargas musculares, esqueléticas e articulares, por exemplo. Então, assim, o que é muito importante é, para que o aluno, por exemplo, queira atingir a uma postura ideal ou mesmo a passada ideal, é importante que isso também seja feito gradativamente. Não adianta, daqui a pouco, que ele tente incorporar a mecânica e a passada perfeita de uma hora para outra, porque isso vai gastar uma sobrecarga de energia, né? O que vai, na verdade, agravar o quadro do que ajudar, né? Então, o que é muito importante é que o aluno faça educativos, exercícios educativos, para que, aos poucos, ele vá fazendo com que a passada ideal e a postura mais correta, digamos assim, para correr, ela seja também uma coisa natural. Ela não pode, de forma alguma, ser um movimento robotizado, simplesmente para ter uma postura mais bonita, uma passada ideal, só que isso tem um gasto energético, uma consequência, às vezes, até pior. Então, treine muito educativos, aos poucos, e vá automatizando o movimento para que ele seja correto, mas natural ao mesmo tempo. Ok. Fabiano, referente ao horário correto para sair para correr, para sair para treinar, você nos indica um horário específico que seja melhor? E eu gostaria também de saber, referente ao clima, né, Fabiano, verão, inverno, quais são os cuidados que devemos ter? Pois é, tem, claro, os horários mais adequados. A questão vai ser, às vezes, o aluno, a pessoa, conseguir fazer o exercício nesses horários. A gente sabe que todo mundo tem a sua rotina, né? Então, para alguns, vai ser logo de manhã cedo, para outros, vai ser no meio da manhã, para outros, vai ser no meio da tarde, para outros, vai ter que ser ao longo da noite, né? Óbvio que, se a gente conseguir ter um horário, que a gente consiga, por exemplo, fazer uma alimentação, dar tempo para o organismo, né, assimilar aquela alimentação, e fazer o exercício, depois ter um descanso, isso seria mais ou menos uma rotina ideal, né? E até mesmo procurar no inverno, os horários mais quentes do dia, no verão, os horários mais frescos do dia. Tudo isso vai contribuir. A questão é, na realidade de cada um, como que vai ajustar para se aproximar a isso, né? E, às vezes, por exemplo, o grupo, por exemplo, só consegue se reunir na noite. Então, ah, daqui a pouco não é o horário ideal, mas é o melhor horário que ele tem disponível para fazer. Então, acho que tem que se levar muito isso em consideração. Ah, aquele profissional que treina profissionalmente, que é a profissão dele a treinar, esse sim, vai buscar os melhores horários do dia para o melhor rendimento possível que ele possa ter. Então, geralmente, vai ser ali quase no meio da manhã e mais ou menos no meio da tarde. Um profissional que pode escolher esse horário para treinar vai ser mais ou menos aí. Os amadores vão ter que adequar o horário ideal com o horário possível de fazer o seu exercício. Então, não tem desculpa para treinar, né, Fabiano? Ah, não, em todo horário. A gente pode se adaptar. Isso, todos têm um dia de 24 horas, a questão é ajustar. Que legal. Fabiano, referente a como que a gente consegue adquirir uma melhor resistência no nosso organismo durante um treino de corrida? Porque a gente sabe hoje que muitos corredores, muitas pessoas que iniciam a correr ou que já estão habituadas a correr, eles querem adquirir resistência. Sim. Então, nos dá uma dica sobre isso. Pois é, tem que sair da zona do conforto, né? É o único jeito. E fazendo com que o organismo, através do estímulo que é o treino, vá criando as suas adaptações necessárias para que essa resistência venha acontecendo. Volto a dizer, somos seres humanos. Ela não vai vir de uma hora para outra. Ela precisa de todo um processo, toda uma disciplina, toda uma sequência. Não vai ser em uma semana que ela vai aparecer. É ao longo de sessões de treinamento e, sobretudo, respeitando a individualidade, né? E progredindo aos poucos. Não querer fazer loucuras num curto espaço de tempo. Porque a gente até pode conseguir grandes feitos. Mas as consequências, às vezes, podem ser, em termos de lesão, coisas assim, que podem não valer a pena e te tirar da corrida logo ali. Então, assim, o bom da resistência é que ela é uma coisa interminável. A gente pode estar sempre evoluindo ela. O organismo pode estar sempre se adaptando para evoluir essa resistência. Então, evoluções passo a passo. A gente sempre diz ali, ó, 20%, 30% a mais de volume de distância por semana, no máximo. Para que o organismo tenha tempo de ir assimilando a semana que foi feita e entre numa nova semana com 30% a mais de volume de treino, sem ter uma agressão que possa causar algum tipo de lesão, por exemplo. Naturalmente, a resistência vai vir. Consequentemente. Fabiano, hoje nós vemos, assim, diretamente nas ruas, em parques, pessoas de diferentes faixas etárias realizando um treino de corrida. Sim. Então, a gente tem diversas faixas etárias hoje correndo. Muitas vezes a gente se preocupa com lesões, né? Tanto no organismo quanto nos musculares. O que que tu nos orienta, já que tu estava falando sobre lesões, para aquelas pessoas de mais idade? Pois é, a corrida, quando eu comecei lá, mais de 20 anos atrás, ela era bem seleta, assim. Alinhava para largar, era, sei lá, 97% homens, faixa etária ali entre 20 e 35 anos, né? Hoje a realidade mudou totalmente. A gente tem uma equidade ali de gêneros nas corridas, né? E a faixa etária também subiu bastante. As pessoas conheceram o mundo da corrida e os benefícios que ela traz. Isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, tem que sempre manter os cuidados, né? As pessoas estão muito motivadas hoje. Cada vez mais motivadas a fazer grandes resultados, grandes feitos, grandes distâncias, né? E, às vezes, a preocupação é como atingir grandes resultados, grandes feitos, grandes distâncias, com a rotina de dias que eles têm, ou seja, tem que trabalhar, tem que cuidar de uma família, tem que fazer uma série de coisas, e, ainda assim, não se machucar ou não adoecer, justamente por tentar um grande... Esse, então, é o grande desafio. Mas é bem possível, sabe? É bem possível. E eu acho que é aí que eu digo. Sempre com essa proximidade entre o professor e o aluno. Ouça o seu corpo, respeite o seu organismo e fale tudo para o seu professor. Fale o que aconteceu no dia, o que aconteceu na semana. Relate. Quanto mais relatar o professor da realidade daquela semana, do que aconteceu. Não dormi durante a noite. Tive um problema aqui, tive um problema ali. Torci o pé, né? As mulheres também têm aquela questão do próprio psicomestral. Outras tantas coisas hormonais que andam junto. Converse com o professor para que ele acerte o seu treino da forma mais adequada. Aí vai ser seguro. E aí, pensando na terceira idade, ultra seguro também. A expectativa de vida, a gente sabe, que aumenta em cinco anos aí com a prática de corridas três vezes semanais que seja. Então, assim, não podemos tirar a corrida da terceira idade. Temos que cada vez colocar mais. Mas com essa segurança, muita proximidade. Converse muito com o seu professor. Fale tudo para ele. E monte o programa sempre junto, que vai ser... O resultado vai ser muito bom. Vai ser bom para a sua saúde. E, Fabiano, nós que somos profissionais da área da saúde, tanto você quanto eu, somos educadores físicos. Como é gratificante para nós, profissionais da área, saber que está tendo cada vez mais procura referente à corrida, outras modalidades de exercício, indiferente da faixa etária. Porque hoje a gente percebe que tanto crianças, adolescentes, e a faixa etária mais de terceira idade, também estão procurando. Então, isso para nós é muito gratificante. Com certeza. É que, na verdade, ela é um fator de prevenção de doença. Você sabe que se economiza para cada dólar investido no esporte, na corrida, se economiza 13 em saúde. Aí você fala em obesidade, incidência, hipertensão, anti-estresse, diabetes. As doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo, são perfeitamente combatidas com exercício regular. A expectativa de vida, como eu falei, que aumenta em cinco anos, com a prática da corrida. Ou seja, então ela vem num mundo, até a própria autoconfiança pessoal, a própria alegria de viver. As pessoas se descobrem através desse mundo. Então, assim, as pessoas estão cada vez descobrindo mais do bem que elas fazem. E é por isso que tem cada vez mais adeptos. E que bom. E no mundo em que a gente, especialmente nesse momento agora, em que veio essa questão da própria pandemia, em que realmente atacou as pessoas mais vulneráveis, zonas de risco, por exemplo, a gente vê que a corrida compacta a maioria das zonas de risco das pessoas. Então, imunidade, a própria obesidade e outros tantos fatores. Então, realmente, a gente, mais do que nunca, está nesse momento das pessoas tirarem um tempo para si, para praticar o seu exercício, que o próprio corpo físico e mental vai agradecer. Com certeza. Pessoal, agradecemos vocês, então, que estão em casa nos assistindo. Muito obrigada pela presença de vocês e até mais.